Se você tem que pegar capim para dar para ele, pau ele não quer, vai lá pertinho dá para ele lá, entra lá na cerca para dar para ele, vai lá, ah você é burro, leve para ele lá, você joga de longe, vai lá, ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau.